Galera, parecer do Rio Grande aí na Dica da Segundona Chegando aí na pousada em Yokohama do nosso grande amigo Rodrigo, né? Sempre apoia a gente aí com desembarque, com um bom recebimento dos turistas aí Estamos chegando aí na portaria dele e vocês vão ter uma surpresa muito grande, muito grande A água está na porta do Rodrigão aí, vocês lembram? Que a gente mostrava, né? O caminho, o caminho que a gente tinha que percorrer para chegar até no Rio E agora na dica da Segundona aí, né? Olha aí a pousada em Yokohama, infraestrutura toda aí, lotada, moçada todo mundo pescando Seu Piau Sul E logo à frente aí, vocês já vão ver o rio, olha que maravilha Pessoal aí, os apartamentos E logo à frente aí, você já vai ver o rio Né, moçada? Ô, Guto, olha aí a moçada aí Aí, ó Se vocês perceberem, tinha um caminho grande para chegar até o Rio Grande E agora aí, ó, a distância bem curta O rio bem cheio, né? Aquele caminho, as lagoas já se encontraram Olha lá, ó Maravilha de Deus, maravilha de Deus mesmo Parecer do Rio Grande aí Rio cheio, né? Bastante água Você lembra que a pousada, nós pegávamos um caminho grande até chegar lá As lagoas marginais Todas lotadas, já com comunicação com o rio Isso aí, galera, ó Queria mostrar isso para vocês com muita alegria Já desembarca daqui, ó A pousada aí, ó Olha o pessoal aí Alegria, alegria Parecer do Rio Grande Com muita esperança que ele continue assim Lotado de água, né? Lotado de água Valeu, galera! Galera, parecer de peixe do Rio Grande Continua, como eu falei Na dica de final de semana Muito Pial Sul O pessoal está perguntando Por que a parede está comendo caranguejo? Por que não pega mais na massa amarela? Galera, imagina você Está comendo mochiba Está comendo mochiba Todo dia você está comendo mochiba Está gostoso Porque só tem mochiba para comer Cai um filé mignon dentro d'água Você vai querer comer mais mochiba? Você vai ficar só debaixo das canoas Que está caindo filé mignon E acostuma É igual Acostuma com a coisa boa Para depois tirar, rapaz Quer dizer, boa para o Pial Sul E ruim para nós Pega caranha Pega piapara Saber usar as técnicas da rodadinha Saber pescar com mato É muito interessante Pessoal que pergunta direto aí O que está usando piapara? Minhoca e conchinha Vem aí na dica da segundona Como se isca conchinha Minhoca e conchinha Trato com quirela de arroz E sangue é essencial para as piaparas Se não, não pega, né? Vamos lá Danada do piapara Galera Vai ser nem uma danada, né? Um conselho, um alerta Essa semana a gente teve um acontecido aqui no Rio Grande Aí no ponto de Pial Sul Aqui para baixo no Bico da Ilha É uma família Um pessoal que estava pescando A canoa virou Primeira danada, né? Chega o cara aqui e pergunta assim Pio, piapara Quanto que é um colete Salva-vidas de 100 quilos? A gente fala 50 reais Ele vai, pô! Que isso! Então a vida do cara Não vale 50 reais, né? Então a vida do cara Não vale nada Porque hoje 50 reais, né? É dinheiro Mas não Uma vida, gente 50 reais Então, primeira coisa O uso de colete Segunda coisa Cara, não vão botar 4, 5 pessoas Para pescar numa canoa? Porque vai dar Pi Vai dar pi, né? 4, 5 pessoas Para pescar Pial Sul Mais trato Mais anarquia Mais vara Mais... Nossa senhora É muita coisa E ainda para atravessado Jesus Não tem quem aguenta, né? Não tem barco Não tem correnteza Que aguenta, né? Então a grande dica E alerta Cara, eu sei que economizar É bom lá Vamos pescar de 4 Para ficar barato Na pescaria Acaba saindo caro, né? Então isso aí Um grande alerta Para vocês Pescaria de Piapara Pescaria de Pial Sul 3 pessoas 4 no máximo 5 pessoas Já é muito Muito Né? Então nunca botar Exceder, né? Pessoas E usar sempre o colete Salva-vidas Nem que não esteja usando Mas estando dentro da canoa O socorro é mais imediato, né? Comprar um colete Sua vida não vale 50 reais Sua vida vale Um trilhão Né? Um trilhão de reais Ou sei lá Não tem número Então é isso aí, galera A danada do Piapara Hoje é nesse sentido Tomar mais consciência, né? Respeitar a natureza Respeitar a água, cara Eu respeito muito Eu tenho muito medo dela Vem aí a dica da Segundona Uma grande dica Valeu, galera! Galera, dica da Segundona E a dica da Segundona Nós estamos aqui realizando Uma pescaria De Piaparas E uma grande dica É procurar com o pessoal nativo O pessoal da região O que o peixe alimenta, né? No caso aqui Nós estamos com um molúsculo Chamado conchinha Muito farto Em nossa região Nas lagoas marginais Muito farto Fartura muito grande E sabendo que a senhora Piapara Alimenta e gosta muito Desse molúsculo Vamos usar como isca Pois deu bastante resultado, né? Ela abre aqui, ó Você com a faca Você vai fazer a abertura dela Né? Toma muito cuidado Olha aí, ó Como ela é farta de carne, ó Né? E com a própria Com a própria faca Você vai fazer a raspagem Vai tirar o molúsculo Olha lá Olha o molúsculo aqui, ó E vai iscar no anzol Algumas pessoas usam silicone Eu uso o anzol indumesina, né? E faço a passagem dela Umas três vezes aqui, ó Pronto Está iscado no anzol Como se fosse uma massinha O peixe adora isso E aqui nos outros Eu vou colocar um pouco de minhoca, né? Que é muito atrativo para Piapara Então, na dica da segundona, aí, ó Nós estamos deixando uma grande dica aí para vocês Quem vai usar Quem vai fazer pescaria de Piaparas em nossa região Procurar com o pessoal nativo Essa isca aqui, ó Chamada conchinha para nós Que é um molúsculo muito usado nessa época, tá? Pega bastante Pega bastante E olha aí como é aquela escada aí Eu mostrei como é que se abre ela E é só se deliciar nas pescarias Fazer capturas de boas Piaparas Dica da segundona Volta na outra segunda Valeu, galera! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau